Já está amanhecendo agora e eu estou indo para um local ao qual eu não explorei, então dinossauros diferentes a gente pode encontrar ou de repente até uma abundância de dinossauros que a gente não viu muito anteriormente, como por exemplo, espinossauro ou sei lá né, vai saber o que a gente pode encontrar. Vamos continuar aqui então, vou dar uma acelerada já que não tem nenhum dinossauro por aqui, eu acho que não tem problema a gente correr. E olha lá, um carnotauro, e ele está vindo para cá, vou me agachar um pouco, eu acho que dá para caçar ele até, vamos ver, só vou voltar aqui para trás para me afastar um pouquinho, ele não me viu, eu acho que nem me farejou, olha lá ele está farejando, acho que ele está farejando, vamos dar um tiro nele galera, vamos derrubá-lo, de repente até ele está me caçando. Toma acertei, toma acertei, toma acertei, aí, acho que ele vai cair galera, na cabeça, nossa, peraí, peraí, nossa passou, rápido, rápido, rápido. Aí ó, derrubei, perfeito, já conseguimos caçar aqui um carnotauro, ele quase pegou a gente. O bom é que a gente acertou várias na cabeça dele, isso fez com que ele caísse mais rapidamente, eu vou dar uma olhada aqui, e olha só, a gente acertou três na cabeça dele, foi por isso que ele caiu né. Vamos pegar aqui, perfeito, e agora um troféuzinho básico, aí ó, pronto, muito bom, está aqui o carnotauro, deu uma dormida, está vindo o helicóptero agora e pode levar aqui o menino. Vamos procurar mais dinossauros para a gente caçar e já aumentar aqui os nossos troféus. Vamos indo, vou até recarregar aqui. O bom é que a gente tem bastante munição, então não precisamos nos preocupar. Esse carnotauro, ele estava me caçando, então eu necessitava derrubá-lo, vocês viram que ele estava vindo para cima de mim já? Claro, ele estava ainda procurando onde a gente estava, mas mais ou menos já tinha localizado a gente. O helicóptero já foi embora? Ainda está pegando ele ali. É possível também que dinossauros de grande porte podem ter escutado estes tiros, então a gente vai ter que ficar bem atento. Eu não tinha prestado atenção, mas tem um marcador aqui bem perto, então eu vou chegar lá para ver o que tem. Vou correndo também porque a princípio não estou enxergando nada, nenhum dinossauro, nem nada do tipo, então a gente pode correr tranquilamente. E aqui está, é uma caixa. Ah, poderia ser uma base, né, alguma coisa. Vamos ver. Tá, e não tem nada dentro. Ei, maravilhoso, maravilhoso. Só aqui no nosso inventário, né, a gente tem algumas munições apenas. Mas nada demais. Tá, não tem nenhuma arma, nada? Né. Opa! Carnotauro. Eu ia dizer tiranossauro, mas não é um carno. Será que... Será que faz parte da família daquele carnotauro? Pode ser. Ali está ele passando, ó. Olha só. Mais um que está caçando a gente. Vamos descer aqui. O bom é que dá para enxergar de longe os dinossauros, então a gente tem uma vantagem. De certa... Acho que escutei ele correndo. Eu acho que agora eu consegui me afastar bem dele. Ele foi para lá. Não seguiu a gente. Muito bom. Mas deve estar rastreando. O bom desse local é que é uma área bem aberta. Não é um matagal ou uma floresta fechada. Então dá para enxergar de longe, facilmente. O que é muito bom para nós. E eu acho que eu vi algo aqui, ó. O que é isso? Um vulcão? Uma miniatura de vulcão? Vai dizer que não parece, olha só. Pô, parece muito. Tá. Vamos deitar um pouco aqui. Deixa eu ver onde eu estou. Nossa, eu acabei voltando, velho. É sério? Eita, nossa. Estamos a 3 quilômetros de distância. Está longinho. Ai, não. Olha só ali, ó. Tá vindo aqui o Uta Raptor. Ele me viu. Toma. Deitei ele. Ele estava no meio da florestinha ali, ó. Eu nem havia enxergado. Bom, pelo menos a gente conseguiu capturá-lo. Vou pegar como troféu aqui, ó. Aí, pronto. Tá vindo outro? Espera aí que eu escutei outro. Aí, ali, ó. Toma. Toma. Sai. Peraí, peraí. Ai. Desenhei. Toma. Derrubei. Caraca, o que é isso? Velho, eu estou sendo cercado. Provavelmente ele escutou os tiros, né, que eu dei e veio ver. Mais um aqui, ó. Tá, não dá para pegar, infelizmente. Vamos dar só aqui um claim. Pronto. E vamos dar claim nesse aqui também. Aí, pronto. Beleza. Vamos embora. Vamos sair daqui antes que mais raptores apareçam. Nossa, já foi cercado. Ele estava aqui no meio do matinho, escondido. Mas eu acho que os dinossauros que eu mais tenho medo é o Tiranossauro Rex. Porque ele, de longe, consegue ter farejar. É, eu acho que no final das contas, o Tiranossauro Rex é o pior. Porque, como eu já falei, ele consegue farejar de longe. Então é difícil fugir. Giganotossauro, espinossauro são bem mais fáceis. Vamos lá. Até agora tá de boa. E tem mais alguma coisa ali para frente. Eu estava indo para a direita para dar toda a volta. Só que olha o que temos aqui. Um acampamento. E tem um brachiosauro lá atrás. Perfeito para a gente poder se estabelecer por aqui. Também eu vou ter que dormir, né? Já que está ficando de noite. Deixa eu ver daqui de cima. Tá. Oh, eu tenho que cuidar para não cair. Temos um braque ali. Mais alguma coisa? Eu acho que não. Só esse braque mesmo. Ganhamos algumas experiências, o que é muito bom. Ok, tranquilo. Temos só esse braque. No dia seguinte. Eu estava pensando em descer por aqui, né? Até tá o brachiosauro lá ainda. Mas não vai rolar não. Então vamos dar a volta pelo outro lado mesmo. E olha que bonitinho. Temos dois galimimos ali na parte de baixo. Mais um brachiosauro. E é isso. Tem um oásis aqui embaixo. Eu já tô dando a volta aqui. Então novos lugares a gente vai conhecer. Só, né? Tem aquele problema que a volta que eu vou ter que dar é meio grandinha. Mas é menor do que a outra. Eu vou por aqui mesmo. Tem que cuidar também porque eu tô escutando o Raptor direto. Eu não sei se os caras tão me seguindo. É possível? Compos sanguinatos. Passaram há pouco tempo aqui caminhando. Não estavam caçando nada. Foram pra lá. Mas não é aonde eu quero ir, né? Vamos para o outro lado. Vou correndo aqui. Tô beirando a montanha. Facilita pra gente sobreviver e não ser detectado. Sério. Eu também tô sentindo às vezes um monte de passo. De repente até a gente tá sendo seguido. Por um grandão. Antes quando eu sentia os passos era um Carnotauro, né? Mas era passinho pequeno. Agora é mais robusto. Olha que coisa. Temos aqui um contrato de Carnotauro. Eu vou até pegar aqui porque... Vai que, né? Bom, Carnotauro é pra baixo. Eu que não vou descer. Não é o meu objetivo. Eu só peguei porque vai que a gente encontra no meio do caminho. Aí a gente já caça. Vou deixar o Carnotauro ali. Ele tá bem pra cá, na verdade. Mas vamos para cá. Vamos indo. Estamos chegando perto, eu acho. Não vai demorar muito. O problema também é que a gente não tem tanto tempo assim de sol. Então daqui a pouquinho vai começar a ficar escuro de novo. Pegadas de Anquilosauro. E estão indo exatamente pra onde a gente tem que ir. Vou seguir aqui só pra ver, né? Vamos ver. De repente a gente caça um Anki também. Eu acho que tem no contrato. Tem aqui, ó. Pronto. Selecionei. Já aproveitar, né, pessoal? E ele tá por aqui ainda. Vamos indo. Se eu catar um Anki e um Carnotauro, já tá de bom tamanho. Um Carnotauro e o Tarraptor a gente já capturou, né? De certa forma. Tá, vamos indo aqui. Ó. Dois Triceratops. Mas não é o que a gente quer. E eu também tenho que chegar no meu objetivo principal, né? Esses daqui são secundários. É só se a gente dá de cara. Olha aqui o que apareceu. É um comp? O que é isso? Toma. Nossa. Toma. Eliminado. Tá vindo mais. Aí, não. Sai. Sai. Sai daqui. Ai, tá, nossa. Sai, bicho. Toma, acertei. Beleza. Sai pra lá, compa. Acertei. Caraca, eu tô sendo cercado. Eu preciso enxergar melhor ele. Espera aí. Vamos correndo aqui. Eu vou pulando. Sai. Sai, compa. Toma. Ah. Acho que um já caiu, ó. Um caiu. Vamos girar. Nossa, batalha frenética, gente. Não cai, meleza. Socorro. Não vou pra grama alta, né? Senão eu não vou enxergar nada. Aí, caiu. Cadê o outro? Cadê? Acabou? Acho que é isso. Recarregar. Vamos lá. Caraca, eu tava sendo seguido por compis. Vamos ver. Aqui tem um, ó. A gente conseguiu. Tá. Vou pegar, né? Um pouquinho de dinheiro. Nossa, velho. Mais um aqui. Eles me atacaram do nada. O outro saiu correndo. Fugiu, eu acho. É, fugiu, pelo visto. Ah, não. Tá lá, ó. Realmente, ele fugiu. Só que ele acabou caindo por conta desses engramentos. Aqui tá ele, ó. Beleza. Com um pizinho capturado. Tá vindo aqui os helicópteros. Vambora. Vamos sair porque a gente tá chegando perto. E o legal é que me deixaram com 55 de vida. Maneiro. Eu escutei alguma coisa aqui na frente. Opa, peraí. Tô escutando algo. Tá tremendo. Eita, nossa. Anquilossauro. Sai. Ah, qual é? Anquilossauro. Que sério. Sai. Ó. Aqui nem precisa mirar, né? Ele tá tão perto. Que dá só pra dar tiro. Caiu. Ô, louco. Que isso? Ah, é tirar o Anossauro Rex, velho. De novo, não. Aí, tô escutando ele nas minhas costas. Não, de novo, cara. De novo, não. De novo, não. Eu fui capturar o Anossauro Rex, velho. De novo, não. Ai, mas bom. Então a gente vai ficando por aqui, né? Infelizmente a gente foi pego por um Tiranossauro Rex. Normal. E ele veio... Cara, se eu tivesse deixado o Anki vivo. Ele teria ido pra cima do Anki. Mas como é que eu ia saber que tinha um Tiranossauro Rex atrás dele, né? Ele veio pra cima de mim. Mas bom, então é isso aí. Valeu a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho